Eu gostaria de ter o prazer de mostrar para vocês, aqueles que não conhecem, um integrado de áudio. Esse é bem dividido em duas partes, que mostra para você que ele é estéreo. Esse integrado é da Matsushita RSN311W64. Difícil de decorar o número dele, né? E aqui você vê um H. O que será isso? Aqui está escrito Audio Power Modular. Modo de potência de áudio aqui, classe H. O que é essa coisa de classe H? Classe H é quando o amplificador opera com duas fontes de alimentação. Vamos dizer, uma de 30 volts, de bastante corrente e potência, e uma outra de 50 volts. Com menor corrente, com menor potência elétrica. Classe H tem, na realidade, um amplificador mais ou menos convencional, mas lá na saída, ele tem duas saídinhas separadas. Tem uns transistores que são alimentados com 35, 30, 35. E uma outra, a saída, alimentado com 50 e uns diodinhos, um esquemazinho para armar um ou outro. Em outras palavras, acontece o seguinte. Na maior parte do tempo, eu funciono de 35 volts, te dando lá uns 50 watts RMS em 8 ohms, aproximadamente. Mas nos picos de sinal, você tem a possibilidade de chegar a uma potência muito maior, de 100, 720, 150 watts, instantâneos de pico, por um tempo muito curto. Como são os picos de sinal mesmo. Essa diferença de volume, o TRAN é o pico do sinal. Isso é a dinâmica, a diferença de volumes E que te dá a sensação de realismo De realidade da reprodução musical Então o Classe H é brilhante nesse sentido Porque ele te dá momentos de picos de potência Mas não sustenta não Se você na entrada aumentar o volume Essa fonte de 50 volts não aguenta E a tensão cai E você vai acabar tendo um amplificador Igual qualquer outro de 35 volts Ele é para momentinhos Para pulsos momentâneos Picos de sinal Vamos ver mais alguma coisa Aqui está A tampa do integrado removida RSN311W64 Custa uma fortuna esse integrado Ele é um estéreo em Classe H Tem dois amplificadores de mais ou menos 40 watts São os convencionais em Classe AB A saída normal Classe AB E tem a saída em Classe H A saída maior Essa diferença de ter duas saídas É que caracteriza o Classe H Alimentado com uma tensão muito maior Então você vê aqui os transistores de potência Os componentes dentro dele Isso aqui é um filtro cerâmico É uma peça pequenininha de 4 ou 5 milímetros Que serve para você ter uma ideia do tamanho dessa coisa Foi muito feliz a seleção do filtro cerâmico Muita gente não sabe nem o que é essa porra de filtro cerâmico Isso é coisa de radiofrequência Isso é coisa de radiofrequência Então Você percebe que é um integrado que tem dentro Uns circuitos bastante complexos Que são muito mais complexos do que os circuitos operacionais Os circuitos operacionais Os integrados OP-AMP Os operacionais Eles tem Seis pinos Oito pinos no máximo Você observa em volta disso aqui A quantidade de pinos que tem Então isso na verdade é um circuito bastante bem mais sofisticado Que faz algum tipo de controle Da operação do integrado Quais são as inconveniências dos integrados? Primeira inconveniência é bastante óbvia As distâncias entre saída e entradas são bastante pequenas Segundo Ele é feito em camadas como se fosse um sanduíche Onde você tem uma camada de presunto Outra camada de queijo Uma camada de tomate Então a distância entre os diversos leads e componentes Entradas e saídas não é grande Isso permite que quando há corrente circulando Por exemplo nessa perninha aqui Isso gera um campo magnético Que interfere nessa perninha que está aqui do lado Imagina em filetes contíguos como esses aqui Ou em blocos metálicos com distância de alguns poucos milímetros Entre entrada e saída Isso faz com que você seja obrigado a utilizar uma série de recursos técnicos Capacitores e indutores Para evitar que essa coisa comece a haver uma interação entre entrada e saída Interação essa que pode ser bastante prejudicial ao funcionamento Quando você começa a colocar essas neutralizações Essas filtragens A velocidade do integrado cai Ele começa a não responder muito bem a alta frequência Tal que chamam de slew rate Ou seja, tempo de subida Velocidade de tempo de subida Vai se reduzindo Então você começa a ter uns agudos Que não são tão fiéis quanto deveria O segundo problema É a capacidade de dissipação Você imagina que aqui você tem dois amplificadores Continuamente podem dar 40 watts Então os dois são 80 watts Com os picos das outras saídas Vamos dizer que você tem 100 watts de calor 100 watts de áudio Médios Quando você tem isso Você tem 160, 200 watts Quase o dobro de geração de calor Aí você começa a ter problemas Do tamanho do metal Que está atrás disso aqui tudo Que é a base substrato Onde você vai atarrachar no dissipador Para fazer a transferência de calor Que é a perda de calor do integrado Cedendo calor para o dissipador Que haverá de perder calor para o ar Cedendo calor para o ar Que envolve as aletas do dissipador de calor Então você começa a ter problemas Não com esses integrados enormes Mas com aqueles que são mais ou menos Do tamanho dessas pastilhas aqui Que são os integrados menores LMs da vida 3866 Essas coisas todas TDA 1015 Essas coisas todas São um bloco metálico Um pequeno Isso limita muito a potência Que você possa fazer Dissipar ou transferir para o dissipador O que deixa o integrado Muito fragilizado Você vai ser obrigado com isso A utilizar uma série de controles De excesso de corrente Para que ele não superaqueça Excesso de potência Para que ele não superaqueça Entendeu? Proteção contra curto Para que ele não se destrua Porque quando se destruir Tu não tem como reparar Ele queima todo Você perde um amplificador inteiro Então tem proteção Contra tudo que você pode imaginar Só que cada proteção dessa Traz o benefício de proteger E o malefício De De tornar o integrado Pior A característica técnica Imagina uma mulher toda protegida Com cinto da castidade Ela pode ser maravilhosa Até você tirar aquela coisa toda E Acho que você pode ficar Até meio desanimado É o caso do integrado Mais ou menos por aí Então você repara Aqui Aproximando bastante Você tem aqui Está entendendo isso? Aqui é um transistor Ele tem três pernas Base coletor emissor Gate, Drain e Source E ainda tem outra peça extra Que é um diodo Sensor de calor Para você Para condutor de corrente É uma informaçãozinha Sobre Temperatura Porque os diodos Quando sofrem Aquecimento Eles mudam a resistência interna Blá 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 Bom Então você vê Encapsulado em algum tipo De Massa vitrificada Hipóxido Translúcido Vidro Seja lá o que for Você tem aqui O integrado No O transistor De saída Está certo? Então você repara Esse bichinho aqui Olha Olha a complexidade Desse negócio Repara Dá uma olhada Isso é uma cidade Milhões de transitores De componentes Pensando Ih, tem mais corrente aqui Vamos diminuir Olha, cuidado com a tensão aqui Vamos regular Não, não Vem cá, vem cá Botaram o alto-falante Maluco aí na saída Vamos dar uma freada Aqui Não, freia, freia, freia Peraí, peraí, peraí O canal direito Está mais alto Que o esquerdo Diminui aí Então todo esse processamento Acontece aqui Isso pode tornar O integrado Mais confiável Sem dúvida nenhuma Mais protegido Contra A autodestruição Mas com certeza Essa quantidade Toda de controle Vai tornar Esse integrado Menos interessante A analogia Uma mulher que foi educada Para ser pura Não sei o que Toda comedida Toda Essa vai ser uma droga Na cama Da mesma forma Um homem Vai ser uma bela De uma porcaria Porque não foi educada Para ser uma amante Né Toda freada Eu integrado Da mesma forma Pode vir a ser A bela De uma porcaria Então aqui você repara Uma outra imagem Do É uma cidade Né amigo Milhares de componentes De transistores De diodos Todos ligados Nesse sistema De controle Eu sou um grande Admirador desse integrado Tenho ele aqui Mas eu boto ele No instrumental O desempenho No instrumental Não é bom Como eu te falei Ele tem controles Quando chega Perto da potência Total Ele desliga Quando ele está Chegando no excesso De grave Ele começa A deformar a onda É um negócio Sabe No fim das contas Efetivamente Avaliando Por resultados O resultado Nessas coisas Não Consigo 40 watts Com ele Tão cheio De trick De proteção Que pela madrugada Repara aqui Olha Você tem aqui Mais um outro Processamento Para com isso Capacitores Diodos Aqui Resistores SMD SME Surface Mount Device Dispositivo De montagem superficial Aqui Para com isso Né amigo Pensa bem Olha a complexidade Disso Olha a complexidade Quando você faz Umificador Com 8 transistores Só nessa peça Aqui deve ter Uns 50 mil Que isso Gente Então é um exagero Isso encarece E aí quando você Vai ver No final da história Qual é a vantagem Que de fato Você Teve Você não acha A vantagem Pois é Tem isso Que eu queria Mostrar Comentar Com meus amiguinhos É lindo Né Muito bacana Isso Tudo Muito lindo Pois é É Com uma mulher Muito linda Que Que diz Na hora Do vamos vê Ela Apaga a luz Ai que merda Apaga a luz Então está aqui É lindo Integrado Repara Coisa mais linda Eu sou fascinado Mas bota essa coisa Para tocar O meu significador Dá um pau Eles são tão mais simples E talvez Por essa simplicidade São muito menos Componentes Para criarem Problemas Distorção Acoplamentos Tudo que você faz Em áudio Tudo que está inserido Dentro da cadeia De áudio Gente Olha Que um indutor Rapaz Olha Essa sinuosidade Aqui É para fazer Uma espécie De bobina Para bloquear Alta frequência Repara Então são as necessidades Que tem Rapaz É filtro Para tudo Com outro lugar É capacitor Para tudo Com outro lugar Olha Para controlar O dispositivo Para evitar A instabilização Do dispositivo Do dispositivo Ah linda Eu gosto Que eu enrosco E daí Essa foto Não define Muito não Falta pixel Pois é Amigos É isso Que eu tenho Que dizer Para vocês Integrados Muito bons São interessantes São pequenininhos Cabe em qualquer lugar São práticos Costumam ter som Bom Desde que você não Exija demais Potência deles Agora Você bota no instrumental Você vê que não é high-end Eles não são high-end Pode ter a boa vontade Que tu quiseres Não são high-end Um abraço Ah não são mesmo Jeito maneira